Boa noite, Brasil. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Meu nome é Rodrigo Ferrari, coordeno o futebol da Next Academy no Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho o privilégio, a honra de falar com um amigo que o futebol me deu e um dos caras que eu sigo, que eu acompanho e que eu aprendo muito. Professor Jairo, muito obrigado pelo carinho de aceitar esse bate-papo, essa troca de conhecimento. Na verdade, eu vou aprender muito mais do que eu repassar. Muito obrigado pelo carinho. Pô, Rodrigo. Primeiro, é um prazer estar aqui falando contigo, com todas as pessoas que estão assistindo. É um amigo que o futebol me deu, isso eu tenho certeza absoluta. E aqui a gente não está dividindo, ninguém está aprendendo, a gente está multiplicando conhecimento. Por isso que sempre é tão importante a gente ter essas lives, essas conversas e poder transmitir às outras pessoas um pouquinho da experiência que a gente tem. Te agradeço. Jairo, eu que te agradeço muito e começo te perguntando, conta para nós, tenta resumir essa longa história, né, dessa trajetória no futebol, e principalmente com essas passagens aí no exterior, ter um treinador muito conhecido, muito consagrado no exterior. Se puder passar um pouquinho da tua história, eu te agradeço. A gente vai precisar de três lives para contar toda essa história, mas eu vou tentar resumir. Eu comecei há vinte e tantos anos no interior do Rio Grande do Sul, assumi uma equipe, e no meio dessa trajetória eu me dei conta que eu não sabia nada de futebol. Eu não tinha sido atleta, não tinha sido atleta profissional, por falta de qualidade e de condição física. Meu corpo não suportava nenhuma rotina de treino, né, então eu nunca conseguiria competir no nível que eu gostaria. Fui para o futebol, virei treinador, chegou um momento que eu olhava. Preciso de subsídio teórico, prático, preciso aprender, senão eu não vou sair do lugar. Eu vou ficar patinando sempre no mesmo nível, e nós somos muito competitivos, a gente sabe que tem que evoluir sempre, né. Fui estudar, fiz faculdade de educação física, estudei, me especializei em psicologia do esporte, metodologia de treinamento. Fiquei dez anos trabalhando no Rio Grande do Sul e estudando, me aperfeiçoando, além da faculdade, os cursos de especialização de pós-graduação, e depois saí do Brasil. Em 2005 eu recebi a primeira proposta para sair. Saí, rodei Europa, rodei Malta, rodei Israel, depois fiquei algumas temporadas, né, em primeira divisão da Europa, depois Coreia do Sul, retornei Israel, Mianmar, e assim foi indo. Meu último clube agora foi Israel também, né, equipe profissional de primeira divisão, jogando numa liga muito competitiva, contra clubes europeus de nível bem alto, e um resumo rapidinho é isso aí, né, se for falar características de cada clube, datas, aí a gente vai ficar a hora toda conversando sobre isso. A gente conversava fora do ar, né, professora, como o Covid tem atrapalhado nossa vida em algumas coisas, tem nos ensinado tantas outras, mas era para a gente estar trabalhando agora na Ásia, né, se não fosse pelo vírus, né? Era para estar na Ásia, era para estar na Ásia, eu acabei optando por rescindir esse contrato, ficar perto da minha família, né, e torcendo para que dê tudo certo, que todo mundo se recupere, que essa nova normalidade que vai surgir consiga nos proporcionar bons momentos. Mas era para estar na Ásia, sim. Jairo, tu falaste um pouquinho sobre a tua preparação, e o que tu acha que é importante hoje, eu vejo que a gente está nessa briga ainda de conformar um treinador no Brasil, evoluímos, mas ainda temos uma briga, quais os principais pontos que tu acha importante para ser realmente um treinador capacitado? Rodrigo, essa pergunta é bem pertinente, tá? Porque ela levou aqui no Brasil uma divisão, uma cisão muito grande entre treinadores nova geração e velha geração. Eu vejo essa rotulação como uma coisa muito fraca, ela não se sustenta enquanto rotulação. Por quê? Nós vemos treinadores jovens, sem subsídio nenhum, e vemos treinadores, alguns, alguns, não estou generalizando, alguns treinadores mais experientes, com uma bagagem teórica e prática muito grande. indo para a tua pergunta, é preciso qualificar-se, e qualificar-se em todos os aspectos. É preciso estudar muito aspectos específicos do futebol e aspectos periféricos. A profissão de treinador de futebol, que eu gosto mais de chamar de técnico de futebol, hoje ela é muito abrangente, ela é muito ampla. Ela passa pela parte física, técnico, tática, psicológica, comportamental, gestão de pessoas, gestão de grupo. É necessário isso. É necessário muita dedicação, é necessário abdicar de muita coisa, por exemplo, convivência em família, porque eu não acredito que um treinador de bom nível tenha sucesso trabalhando quatro, cinco horas por dia. Não acredito nisso. Treinador trabalha 12, 14, 16 horas por dia, se qualificando, se especializando, estudando o seu grupo, estudando adversários, estudando ligas, aprimorando o network. Então, seria basicamente isso. Jairo, eu tive o prazer de participar de uma mesa redonda contigo, e antes da mesa ali, as trocas de conhecimento contigo foram absurdas, e eu notei que tu era um cara com uma relação humana muito forte, tu te expressa muito bem, com muita tranquilidade, tu fala isso, passa uma credibilidade e um conhecimento muito forte. Como é que tu entende essa questão de ouvir o grupo, escutar um atleta durante o treinamento, e de escutar a tua comissão para montar os trabalhos, para montar o sistema, para montar o modelo de jogo, como é que tu é? Tu é adepto ou não? Ou tu é daquele cara que é o meu jeito de jogar, é assim e ponto? Essa pergunta é boa. Essa pergunta a gente não ouve em tudo que é lugar, a gente estava conversando sobre isso antes também. Eu acho que a primeira coisa, para montar grupo, para termos uma plataforma de jogo, qualquer coisa assim, a gente tem que estudar cultura local. Saiu daqui, foi para qualquer lugar estudar cultura local. Quando eu falo em cultura local, eu não estou falando só da cultura futebolística, porque a vida, o que está em torno disso, influencia diretamente, e é diretamente proporcional ao rendimento que o teu grupo vai ter. Então, eu tenho que saber se a religião influencia no modo de vida do cara, o tipo de alimentação, o tipo de habitação, de moradia que o cara tem, como eles estão acostumados a jogar, o tipo de estrutura que o clube vai proporcionar, o tipo de atleta que tem nesse clube, e a partir daí, a gente começa a montar alguma coisa. Sempre respeitando as características locais, a gente não pode, não pode e não deve abrir mão disso. Mas, ao mesmo tempo, é uma equação difícil, mas, ao mesmo tempo, se o cara contratou um brasileiro para estar lá, ele quer que a gente leve um pouco da nossa cultura futebolística ou da nossa experiência para esse grupo, para esse momento. Então, essa é a equação mais difícil de fazer. Eu gosto de fazer essa mudança muito devagar. Eu gosto de mostrar para eles que o que eu tenho para propor vai agregar valor ao trabalho que está sendo feito. Isso não se faz de um dia para o outro, isso é um trabalho de médio prazo, de médio para longo, e, na medida que eles vão percebendo que essas mudanças trazem algum tipo de benefício para eles, eles começam a aceitar melhor a mudança e, a partir daí, o trabalho começa a andar com um pouquinho mais de fluidez. Mas, no início, nunca é fácil. Você sabe disso, você teve essa experiência fora do Brasil, no início, nunca é fácil. Eles sempre te olham com um pouco de desconfiança, até porque o estrangeiro, quando nós saímos do Brasil, isso eu gosto sempre de falar, quando o time ganha, o mérito é do grupo. Quando o time perde, a culpa é sempre dos estrangeiros. Os principais responsáveis, ou os que são mais cobrados, são os estrangeiros, porque são os que foram contratados para fazerem a diferença. Jair, olha só como eu te disse, eu te falava fora do ar aqui, a gente sempre faz uma conversa antes, testa, né, e o nível cognitivo dos nossos atletas da Nex é absurdo, porque eles querem embarcar para uma faculdade, para um high school nos Estados Unidos, querem estudar junto. E o nível de pergunta, olha o nível de pergunta, como eu gosto, eu fico feliz de ver um atleta nosso fazer uma pergunta desse nível para ti. Vou botar no ar aí. O Felipe Correia, nosso zagueiro aqui em Porto Alegre. Boa noite. Em relação ao custo dos cursos profissionalizantes e especializações de treinador, é um menino de 16 anos, se não me engano, o Felipe tá. Quanto tu acha que esse alto valor interfere na limitação de quantidade e qualidade entre os técnicos? Primeiro, eu vou... Eu acho que a informação, o conhecimento, está aí para todo mundo. Esse conhecimento, ele não pode ser adquirido necessariamente em um curso. Existem várias maneiras de adquirir conhecimento. A internet hoje une as pessoas. A gente está na época, na era da informação, então é muito fácil termos acesso a tudo. Mas acho que os cursos são fundamentais também para aumentar o network. E a gente sabe que o network acaba nos abrindo algumas portas. e esse network tem algum custo. Eu sou a favor de muito investimento em conhecimento. Muito investimento. Tanto quanto for possível. Uns vão conseguir investir um pouquinho mais, os outros um pouco menos, mas acho que é essencial. Acho que é essencial. Eu fiz, na minha carreira, eu devo ter feito... Eu vou chutar um número aqui, porque eu não tenho esse número exato agora. Fora faculdade e especializações, eu devo ter feito uns 35 cursos, talvez, 40, ligados diretamente ao futebol. E, além disso, o licenciamento. Então, eu fiz todas as licenças até a licença pró. E isso aí demora cinco ou seis anos para fazer. E o problema não é o preço do curso. O problema é o que a gente abdica, o que a gente abre mão para poder estar fazendo e investindo nisso. Para mim, esse é o maior intercílio. Jair, eu vou te botar mais uma pergunta no ar de um atleta nosso também, porque também achei interessante. O Carlos Fonseca pergunta. Em relação a se adaptar à cultura local, seria um dos motivos para não termos treinadores brasileiros em times de ponta na Europa? Não. O motivo para não termos treinadores brasileiros em times de ponta na Europa é falta de licença. No Brasil, a licença pró é muito recente. Eu sou da primeira turma da licença pró. Eu vou dar um exemplo. Uns anos atrás, eu não assumi uma seleção na Europa porque eu não tinha licença pró. Então, acho que a partir de agora a gente vai começar a ver treinadores paulatinamente. Não vai ser uma invasão, mas paulatinamente a gente vai começar a ver treinadores brasileiros assumindo bons clubes em boas ligas da Europa e tendo algum tipo de sucesso. Eu tenho certeza absoluta que isso aí vai acontecer. Eu não sei se vai ser agora ou se vai ser daqui a dois, três, quatro anos, mas vai acontecer. E eu te complemento, Jair. Eu também fiz bem menos que tu, parei na B, né? Mas o que tu acha de hoje dessas licenças da CBF? Tu acha... Eu tive uma discussão ferrinha porque eu fui defender a qualidade do curso e me apedrejaram numa rádio. Eu disse, cara, estou falando da qualidade do curso. Esquece a entidade. Estou falando da qualidade do curso. O que tu acha da qualidade do nosso curso hoje? É, eu passei por isso também, viu, Rodrigo? Os caras, eles confundem o curso com a CBF em si, o modelo de gestão da CBF, e com o custo do curso. Se tu me perguntar sobre custo do curso, eu acho alto. Para o nosso padrão, aqui no Brasil, eu acho ele... O custo alto, até porque tem custo de deslocamento, de hospedagem, de alimentação, etc. Então, a conta vai sendo grande. Em relação à qualidade, especificamente, eu tive aula com curso, com instrutores, professores, todos eles treinadores com passagem por seleções. Da Inglaterra, de Portugal, da Alemanha, da Espanha, da Itália. Acho que foi isso aí. Enxerga. Eu acho que é o suficiente. Tive como professores, treinadores de seleção brasileira, Mano Menezes, Tite, etc. Fisiologistas de times gigantes do Brasil, gestores de times gigantes do Brasil. Por exemplo, eu tive aula com o Edu Gaspar, que hoje está no Arsenal. Até assisti o time dele jogando hoje. Então, eu acho que a qualidade é muito alta. Acho que tem cursos e cursos. Acho que a turma, o grupo de treinadores que está lá, faz muita diferença. Tem grupos que são muito abertos a essa troca de informações. A minha turma era uma turma muito aberta, muito legal. E fui colega do Micali, por exemplo, fui colega do Dunga, fui colega do Belete, do Rock Junior, e por aí vai. Treinadores de ponta. E foi muito legal a troca de informações. Isso, em alguns momentos, acaba valendo até mais do que o próprio curso. Perfeito. Jairo, tu acreditas em motivar atletas? Se sim, em que momento tu motiva e como tu usa essa ferramenta? Existem duas situações. Primeiro, eu acho que o atleta, por si só, tem que estar motivado. Eu parto desse princípio. Cara, se é um atleta, e eu não estou falando só do atleta profissional. Eu estou falando do atleta que compete. Tem um cara, o atleta do fim de semana, é outra história. Eu estou falando do cara competitivo, o cara que vai para os Estados Unidos, para high school, college, não sei, mas esse cara, por si só, tem que estar motivado. Fora isso, no dia a dia, tem que investir uma carga muito grande de trabalho no quesito psicológico. Tanto de quem está jogando, quanto de quem não vem jogando. Porque muitas vezes o foco é no cara que joga, no cara que está sempre ali, nos 11, nos 15, nos 16, que ficam rodando. E os outros? Os outros precisam te dar uma resposta, eu falando como treinador, eles precisam me dar uma resposta sempre que forem chamados. Eles só darão essa resposta se estiverem motivados. Como é feita essa motivação, eu acho que todo mundo tem que ser respeitado, valorizado e receber a oportunidade certa na hora certa. E ele tem que estar muito ciente, muito ciente que o treinador dele, quando ele tiver apto e mostrar qualidade suficiente para que seja aproveitado, que ele vá ser aproveitado. então não interessa se o moleque tem 15 anos ou se o jogador tem 35. Quem está melhor tem que jogar. Eu acho que é o jogador tendo isso na cabeça, essa é a melhor motivação extra que ele possa ter. Mas sendo bem objetivo, ele por si só tem que estar motivado. Perfeito. Vou te botar mais uma pergunta de um atleta nosso, nosso goleiro aqui de Porto Alegre, o Alexandre Belenhauser. Boa noite, Jairo. Você prefere trabalhar com jogadores veteranos ou com jogadores com pouca rodagem no futebol profissional? E por quê? Alexandre, eu gosto de jogador bom. Eu gosto de trabalhar com jogador bom, Alexandre. Se ele é jovem, se ele é mais experiente, vai ter que correr igual. No campo, ele vai ter que correr igual. A responsabilidade é exatamente a mesma. Então, sendo bem objetivo, eu gosto de jogador que tenha qualidade, eu gosto de jogador que trabalhe no campo. que tenha uma taxa de trabalho alta. O que é essa taxa de trabalho? Isso é uma coisa matemática. Em média, em média, a gente não vai comparar um meio campista, um volante com um zagueiro, mas em média, o jogador vai ficar três minutos com a bola durante um jogo. Em média. O que ele vai fazer nos outros 87? Isso me interessa muito. Não adianta ele tentar resolver o jogo em três minutos e os outros 87 botar a mão na cintura. E aí não interessa se ele é jovem ou se ele é veterano. Vai ter que correr e vai ter que trabalhar. E esse é o jogador que eu gosto. Show. Vou te botar mais uma pergunta de um atleta, o Roberto da Silva. Boa noite, Jairo. Hoje, para chegar a se tornar um técnico desenvolvido, ter experiência como atleta e estudante pode auxiliar bastante na parte de metodologia e psicologia? Pode e vai. Pode e vai. Qualquer experiência, qualquer conhecimento que possa trazer junto ou adquirir no decorrer do tempo vai agregar valor ao trabalho. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu vou fazer uma observação. Aqui no Brasil, isso é um vício que nós temos. Nós valorizamos muito o produto final. A gente sempre olha lá no fim, mas a gente não valoriza o processo. o caminho que teve para chegar até esse produto final. O que tivemos que fazer? O que tivemos que planejar? O que tivemos que corrigir durante esse planejamento? No Brasil, a gente não valoriza isso. E esse adquirir conhecimento metodológico, psicológico, etc., faz parte do crescimento, tanto do atleta quanto de comissão técnica. Jairo, me fala um pouco, Tiago, tu falou em metodologia. Quais as tuas crenças? Tu mescla as metodologias, tu utiliza só uma, tu é aquele ferrenho da aprendização tática, sistêmica, ou só analítico? Como é que funciona esse teu treinamento? Eu acho que metodologia boa é a que funciona. Uma resposta muito ampla. Mas eu não acredito que nenhuma delas funcione sozinha. Eu não acredito. Eu gosto de trabalhar no dia a dia de maneira sistêmica, mas eu não acredito em refinamento de atleta de uma maneira que não seja analítica. Não acredito. Eu não acredito que o atleta vá pulir algumas valências, dominar, passar a cabeça e achutar, tendo alguém pressionando ele, ele tendo a obrigação de fazer outras coisas. O que ele vai fazer analiticamente é pulir a técnica. Pronto. De maneira sistêmica é como e quando utilizar essa técnica que ele puliu. eu acredito nisso. Eu gosto de mesclar as duas. Falasse de periodização tática, isso eu acho que é um gancho muito legal. A periodização tática chegou no Brasil para algumas pessoas como a salvação da pátria. Os caras iam para a internet, pegavam um microciclo ou um mesociclo e diziam assim, pô, de agora em diante eu vou fazer isso. Ele fazia de manhã ele fazia tal coisa, de tarde outra coisa, no outro dia, no outro dia, no outro dia, não dava certo. A periodização tática foi desenvolvida como uma ideia e não como uma receita. Então, as pessoas acabam confundindo esse tipo de coisa. Eu acredito que a gente possa usar não só da periodização tática, mas como de outras metodologias, alguns pontos e adaptar a nossa realidade momentânea, porque a nossa realidade também muda. Eu vou te dar um exemplo, vamos falar de Brasil, campeonato gaúcho ou, sei lá, carioca, paulista, qualquer lugar. Campeonato regional, o contrato do atleta da comissão técnica é de quatro ou cinco meses. Tu vai fazer uma periodização tática somente de quatro meses ou cinco meses? Aí tu imagina série A e B do campeonato brasileiro. O cara começa, a periodização tática dele funciona até o primeiro jogo, só até o primeiro jogo, porque depois ele não treina mais. O cara vai jogar no domingo, vai ter que viajar, recuperar e viajar na segunda-feira. Na terça-feira, se ele treinar muito, ele não joga na guarda. Que periodização tática é essa? Então, eu acredito que em alguns momentos, em alguns momentos do nosso macrociclo, a gente possa inserir alguns conceitos de periodização tática, mas o nosso dia a dia é sistêmico e analítico, e bem misturado. Nosso treinador de Caxias do Sul, nós temos aqui no Sul, Jair, uma comissão muito competente de cada experiência de futebol. Vou te botar uma pergunta do Gabriel Santin, ele jogou futsal 10 anos na Itália, em alto nível, e é formado, educação física também, e hoje é nosso treinador de Caxias do Sul, na Next. Então, vou botar uma pergunta dele no ar aqui. Gabriel Santin, você está notando que os atletas da base estão chegando nos profissionais cada vez mais com entendimento de jogo? Eu acho assim, primeiro a gente tem que conceituar o que é entendimento de jogo, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que um atleta para se desenvolver plenamente, isso existe, tem estudos que provam isso, ele precisa de 10 mil horas de prática ou treino ou jogo. Ele vai atingir isso com 27, 28, 29 anos, onde ele vai estar na plenitude técnica, tática e física, e normalmente psicológica também. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente tenta acelerar demais o processo, é isso que eu acho, a gente acelera demais o processo de formação do atleta, tentando colocar um número muito grande de conceitos na cabeça dele e acaba criando uma grande confusão. É isso que eu acho. Quanto aos jogadores chegarem mais prontos, eu não vejo assim, não vejo assim. Eu acho que os jogadores estão chegando com problemas bem sérios, chegam os profissionais com problemas bem sérios, com vícios antigos e que devem ser corrigidos quando não dá mais tempo de corrigir, que é quando ele chegou na categoria profissional. Ali é muito complicado corrigir vício, vício de formação. Não estou dizendo que não se corrige, eu estou dizendo que é mais difícil. Se corrige também, mas dá mais trabalho. Exige muito, exige uma demanda de tempo de trabalho em cima disso, exige gente especializada para fazer isso aí. Isso tem que ser feito na base. Eu acho que os jogadores taticamente estão chegando com um entendimento um pouquinho maior do jogo, taticamente. Mas acho que tecnicamente eles continuam chegando muito ancorados na habilidade. Aqui no Brasil a gente tem uma confusão grande conceitual entre técnica e habilidade. São coisas muito diferentes. O jogador brasileiro é muito habilidoso, sempre foi muito habilidoso. E o nosso futebol sempre foi muito ancorado na habilidade do atleta. Só que hoje, para ter essa velocidade de jogo que o mundo exige, não basta ter habilidade. A gente tem que ter os gestos feitos de maneira correta. E isso é a técnica. O cara tem que dominar da maneira certa, ele tem que passar da maneira certa, porque se ele dominar um pouquinho errado, o jogo dele já ficou lento. Ele dominou um pouquinho errado, já tem dois chegando nele. Então, para mim, são dois aspectos bem distintos da formação. Jair, eu te pergunto, muito se fala em plataforma tática, sistema tático. Tu tem algum sistema tático de preferência? Tu acredita no sistema tático fixo? Tu ataca num sistema e defende outro? Ou são números móveis para ti? Como é que funciona no teu conceito? Primeiro, já me fizeram muito essa pergunta. Pô, tu gosta de 4-3-3, 4-1-4-1? Depende do que eu tenho na minha mão. Depende do jogador que eu vou ter na minha mão. Depende da cultura futebolística do clube. Vou chegar amanhã no Flamengo, o Jesus vai embora, eu chego amanhã no Flamengo, vou querer jogar com uma linha de cinco atrás. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca. Eu acredito em plataformas móveis, Rodrigo. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo. No início, eu me compliquei muito para montar isso aí, mas eu gosto de times que mudam a maneira de jogar durante o jogo. Eu gosto de plataformas móveis. Para ter plataformas móveis, eu preciso de jogadores que saibam fazer diferentes tipos de função. Eu não estou falando de posição. estou falando de função dentro de campo, durante o jogo. Essas funções mudam. Por exemplo, mudar um 4-3-3 para um 4-1-4-1, só movendo as linhas. Então, sendo bem objetivo, se você me disser assim, Jairo, que plataforma você gostaria de escolher para jogar? Eu gosto de um 4-2-3-1 e de um 4-3-3. Mas uso muitas variações, muitas variações mesmo. Eu hoje gosto mais de falar em transições, porque a velocidade e como são feitas, minha opinião, e como são feitas essas transições, acabam definindo o ritmo e onde esse jogo vai ser jogado no campo. Então, eu gosto muito mais de trabalhar esse aspecto, de fazer transições rápidas, de alternar sistemas de marcações, trabalhar um pouco com uma pressão alta, baixar rapidamente a linha, alternar de novo com uma pressão alta. eu gosto de trabalhar mais dessa maneira, independente de termos três jogadores no meio, cinco jogadores no meio, gosto de trabalhar assim, utilizando o que eu tenho de melhor no momento. Jair, teve uma pergunta bem interessante, Carlos Fonseca, mas tu já respondeu sobre os meninos, tu acha que estão chegando do modo que estão chegando no profissional. Então, Carlos, a tua pergunta foi muito interessante, mas no decorrer da pergunta do Gabriel Santinho, o Jair já respondeu a tua pergunta. Vou botar numa pergunta do nosso professor Vinícius, aqui de Novo Hamburgo, ex-atleta de base do Internacional e pós-graduado e futebol também, estão treinando a nossa Next Novo Hamburgo. Professor Vinícius, Léo Pereira, o Vini, boa noite. Como você se relaciona com o seu grupo de jogadores? Prefere ter uma relação mais profissional somente no clube ou estende para uma preocupação com atleta fora do clube, amizade, etc? Pô, Vinícius, essa pergunta é... Eu estou sendo retórico, estou falando sempre a mesma coisa, mas depende de onde eu vou estar. Depende de onde eu vou estar. Tem alguns lugares que eu já trabalhei onde o clube não admitia nenhuma relação de amizade e nenhuma relação extra-campo. A relação era estritamente comércio profissional. Chegava para treinar, mal conversava no estacionamento, fardava, ia para o campo e aquele atleta do trabalho. O clube não permitia esse tipo de coisa. Em outros lugares, os atletas precisavam de uma atenção diferenciada. Eles pediam, pediam esse tempo de conversa, esse auxílio extra-campo. E tu sabe disso, Rodrigo, tu rodou um monte, tu sabe, vai para o interior, o cara às vezes precisa de ajuda até para saber o que faz com o salário dele. O cara não sabe o que fazer com o dinheiro que ganhou. E acho, sim, que é uma função nossa ajudar. Acho que tem o lado profissional, tem o lado humano, acho que a gente tem que fazer o possível para desenvolver o nosso atleta em todos os aspectos, não só dentro de campo. Jair, eu te peço uma licença, porque tu falaste sobre motivação, e é uma coisa que eu cobrei muito dos nossos atletas do Rio Grande do Sul, que quando começou a pandemia, nós criamos os treinos online, hoje a gente dá treinos usando o Tactical Pad, mantivemos o treino todo na teoria, mostrando no Tactical Pad o que a gente quer, editando vídeos e mostrando depois o que ocasiona no jogo, por exemplo, a pressão pós-perda, criamos exercícios de pressão pós-perda, depois jogamos os vídeos mostrando, inclusive vídeos nossos, nossos jogos, e tu sabe que mesmo assim, muitos atletas, mesmo matriculados, já pagando a sua mensalidade, ficavam sem participar. nós tivemos que criar uma competição e eu cobrei muito deles isso, por isso que eu estou falando aqui, porque eu cobrei muito deles isso, e eu acho que todo o Brasil deve ser cobrado por isso, nós tivemos que criar uma competição com prêmios para eles participarem do nosso treino que nós estávamos dando para eles. Então, agora o que acontece? Toda semana, nossos atletas do Rio Grande do Sul recebem prêmios, o que mais comparece, recebe prêmios como chuteira, camiseta, etc, e o grande vencedor no final aqui da competição que está próxima já, vai ganhar uma passagem para Miami. Olha só o que a gente teve que fazer, então, como tu disse, eu sempre digo, está em ti a motivação, não precisaria disso, mas fizemos isso por eles, então, valorizando nossos atletas. Então, pessoal, eu peço a gentileza de colocar aí nos comentários o nome e a sede, por favor, coloquem nos comentários o nome e a sede, somente atletas do Rio Grande do Sul, porque nós vamos botar a chamada aí a Carol do Market, obrigado, Carol, vai colocar na chamada. Deixa eu voltar a pergunta aqui. Diga, Jair. Não, não, esse atleta que ganhar o prêmio para ir para Miami, se puder levar um acompanhante e me convidar, eu estou disponível. Eu também, se quiser, um guia, uma ajuda do treinador, treinador vai com o atleta, não tem problema nenhum, né, Jair? Jair, tem uma pergunta bem pessoal do menino aqui, mas eu vejo que ele está preocupado com isso, deve ser uma história dele, eu vou botar para ti aqui. Rafael Jesus. Boa noite, Jair. Você acha que é importante um jovem que sonha em ser jogador dar o melhor de si e não se importar com as críticas de outras pessoas e também incentiva a si mesmo, acreditar em si mesmo, acho que ele quis dizer isso? O que você acha disso? Pelo jeito, ele não está sendo muito motivado pelo seu entorno, né? É, acreditar em si mesmo é fundamental. Tem que saber o que quer e correr atrás. Isso, senão, não vai chegar nunca. eu acho que ele quer saber é o que envolve, né? Eu acho que quando a pessoa começa com esse sonho do futebol, primeiro tem que ter em mente que não é fácil. A gente vai fazendo toda etapa que a gente vai passando é uma, entre aspas, uma peneira, né? Vai sendo peneirado, peneirado, peneirado e lá na frente chegam poucos. mas vão chegar lá na frente os que realmente os que realmente tiverem dispostos a pagar o preço que deve ser pago. Porque muita gente quer chegar, mas poucos querem trabalhar para chegar lá. É o que eu tinha falado antes. A gente aqui se preocupa com o produto final e não com o processo, né? Eu não sei se foi exatamente isso que o Rafael tentou, perguntou, não sei se eu entendi direito a pergunta dele, mas eu acho também, Rafael, que a gente tem que fazer o melhor possível todos os dias. O teu treino de amanhã tem que ser melhor do que o de hoje. Amanhã tu vai ter que fazer alguma coisa que tu não fizeste hoje. Levando desse jeito, com seriedade, comprometimento, se cuidando dentro e fora de campo, a tua probabilidade de chegar lá na frente como um atleta de bom nível aumenta muito. Perfeito, Jairo. Jairo, temos aqui um abraço de um amigo aqui, Vinícius Caster, excelente bate-papo, Rodrigo. Um abraço para você e para o Jairo Vinícius Caster da revista 100% Esporte. Um abraço, Vinícius. Pô, gente muito boa. Gente muito boa mesmo. Jairo, já respondeu de várias formas, mas vou botar bem específico, porque tu tá falando com um público de todos os níveis, né? Então, pra te deixar bem especificado mesmo, quais os pilares que tu usa para o teu modelo de jogo? Tu é um cara de modelo de jogo, de ideias de jogo fixa, ou tu leva em conta perfil de atleta, cultura? Já respondeu, né, pouco a pouco isso, já entendi perfeitamente, mas eu quero que seja bem específico para a galera que ainda não entendeu isso. Tem que respeitar a cultura local. Quando eu falo cultura local, eu tô falando do país, do clube, da cidade, cultura de jogo internacional e grego. falando aqui em Rio Grande do Sul, são diferentes, são diferentes. Acho que a gente tem que potencializar as qualidades dos nossos atletas, isso é um papel que nós temos como treinador. A gente precisa potencializar as qualidades e corrigir ou minimizar os vícios, né? A gente tá falando em vício e virtude nessa hora. Eu acredito que dessa maneira a coisa vai dar certo. não tem como usar uma plataforma de jogo independente da plataforma. Não existe, não existe no mundo quem faça isso. E eu vou dar um exemplo disso. Não existe no mundo alguém que utilize sempre a mesma plataforma de jogo com qualquer tipo de atleta. O exemplo que eu vou dar é de um Guardiola quando saiu do Barcelona e chegou no bairro de Munique. Quando ele chegou no bairro de Munique, Lewandowski virou banco porque ele não jogava com nome de referência. simplesmente não jogava. Ele não queria jogar com nome de referência. Em um determinado momento eu vejo o Guardiola jogando com nove de referência e com três zagueiros. E dos três defensores nenhum deles era zagueiro. Ele tinha um lateral e dois volantes jogando atrás. Ou às vezes um volante e dois laterais jogando na última linha defensiva. Depende do que tem na mão. Depende do que tem na mão. É muito difícil. É uma pergunta se tu me disser Jair, tu pode escolher os jogadores que tu quiseres, eu vou montar no 4-2-3-1 ou no 4-3-3. Eu vou montar desse jeito, sabendo que a partir daí eu consigo ter muitas variações. Para mim, isso aí é a base do futebol. Era aquele 4-4-2 móvel que vai virar um 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-3-3. É a base do futebol movimentando os jogadores. É muito difícil, é uma coisa muito, como chama, delicada, é muito sutil. Isso aí vai muito do filho, muito de momento. Jair, e a tua forma que tu mais gosta de jogar? Falando por fases do jogo, como é que tu funciona? Como é que é o teu pós-perda? Como é que é a tua organização defensiva? Tu pode passar um aparato básico assim para nós? Bem básico por cima. Claro, eu gosto de transições muito rápidas. Eu gosto de transições muito rápidas, eu gosto de posse de bola no campo ofensivo. Não gosto, não tolero posse de bola no campo defensivo. Acho que é um momento do jogo que não nos leva a lugar nenhum essa posse defensiva. Então, com transições muito rápidas, pressão no homem da bola. perdeu a bola, quem está mais próximo pressiona, quem está atrás recompõe, executando a função de onde está mais próximo, porque o time vai girando, e a gente sabe disso, quando tem um time com mobilidade, gira. Não gosto de jogar com nove fixos, eu gosto de jogar com jogadores com mais mobilidade, e eu dizer que não gosto de jogar com nove fixos não quer dizer que eu não jogue com nove fixos. Eventualmente, vou jogar sim. E gosto de um time com mais mobilidade, gosto de jogadores que têm uma taxa de trabalho muito alta, que participem tanto na fase ofensiva quanto defensiva. O que mais que eu posso te dizer disso aí? Gosto muito, ao contrário de muitos treinadores, eu gosto muito de jogar por dentro, muitos gostam de jogar por fora, eu gosto muito de jogar por dentro, e acho que a maneira mais fácil de jogar por dentro é alternando setores de marcação. no momento, a tendência, isso já aconteceu muitas vezes contigo, Rodrigo, quando tu pressiona, tu tem muita posse de bola no campo ofensivo, tu pressiona demais o teu adversário e não consegue quebrar as linhas, tu não consegue criar situações claras, e o teu adversário encaixa a marcação, a maneira mais fácil que tem de quebrar isso aí é sair da frente e voltar, e dar espaço para ele sair, porque todo time que é muito apertado tende a sair de qualquer maneira, tende a sair de forma desorganizada, então essa é a forma, tu sai, desorganiza ele, ele tendo a bola, tu faz uma organização defensiva e prepara uma nova transição ofensiva mais rápida, porque tu vai pegar o time desorganizado, isso é fato, isso acontece, eu assisti agora na televisão, estava assistindo uns minutos atrás o jogo do Arsenal, Manchester City e Arsenal, estava assistindo, e é muito claro isso aí, muito claro o que aconteceu no jogo, foi exatamente isso que eu estou falando, alternando sistemas, setores de marcação, essa transição sendo feita muitas vezes por dentro, gosto de jogar dessa maneira, agora, depende do jogo, depende do adversário. Perfeito, cara, me pergunta bem legal aqui, do CBL Channel, se você fosse dar uma dica para quem é novo e quer seguir o caminho de técnico, qual seria? Fazer faculdade de educação física, tem uma que se chama ciência do esporte, tirar licenças de UEFA, CBF, faculdade, enfim, qual é a tua dica? Eu diria para ele fazer engenharia, vai fazer engenharia, medicina, e não sofre, assim, o que eu diria? Tem que se qualificar, muito, tem que se qualificar, muito, tem que aprender, muito, e tem que saber que não vai chegar lá em cima direto, começa por baixo, trabalha com categoria de base, trabalha com formação, faz muito estágio para ganhar essa prática, essa vivência, esse cheiro de vestiário, essa vivência que é muito, muito difícil, que quem já é atleta e faz a transição para o campo, o cara encerrou a carreira e faz a transição para o campo, esse cheiro de vestiário, essa experiência ele já tem, eu não tive isso, eu não tive, eu fui aprendendo aos poucos, apanhando muito, mas acho que seria isso aí, se qualificar, fazer as licenças, tem que fazer, porque daqui a algum tempo não vai se trabalhar em lugar nenhum do mundo sem as licenças, só aqui no Brasil, hoje, que em algumas competições não é exigido, hoje para trabalhar em série A e B de campeonato brasileiro é exigido a licença A em curso, se não me engano, pode ainda não ter concluído, mas tem que estar em curso, se for para hoje, Europa e Ásia, um estrangeiro não trabalha sem ter a licença PRO, tá, e o auxiliar sem ter a licença A, se não me engano, na Ásia, eu sei que, eu acho que entra A no ano que vem, por enquanto ele sem saber, ou A em curso, então, tem que fazer, tudo isso que ele escreveu na pergunta tem que ser feito. Mais uma pergunta legal aqui, o oficial Vitor 10, boa noite, Ferrari e Svirsky, em teu modelo de jogo, o que leva um cara a ser capitão, além do jogador cobrar desempenho, chegar sempre no horário, treinar focado, isso é opinião, deve ter o que mais? e deve ter isso que ele falou pra ti, de repente, não precise. É, tem gente que escolhe o capitão por ser uma referência técnica, tem gente que escolhe o capitão por ser uma referência fora de campo, uma liderança forte dentro do vestiário, eu acho que o capitão é, eu acho que a gente não escolhe, eu acho que a gente não escolhe o capitão, eu acho que o capitão, a gente começa a trabalhar com esse grupo e com o decorrer dos dias ele automaticamente se torna o capitão, eu acho que ele, nós não damos a faixa de capitão pra ele, ele pede, ele pega a faixa, bota no braço e assume a responsabilidade. Como eu gosto de capitão, como eu gosto, eu gosto de um cara que seja referência como homem, dentro e fora de campo, estamos falando para não dizer que eu sou machista, estamos falando de futebol masculino, eu gosto de um cara que seja, que tenha caráter dentro e fora de campo, que seja esse tipo de referência, que seja um cara no sentido amplo da palavra, um cara transparente, um cara ético, um cara com um senso de moral alto, trabalhador, para mim, e esse é o cara que vira referência no grupo. Os outros jogadores acabam se espelhando nele. Já que tu falaste em perfil de capitão, me passa um pouco, não do perfil técnico, proposição disso, qual é o perfil que tu gosta do atleta para trabalhar contigo, ou que tu acha que vai vencer na carreira, até vou mudar a pergunta, que tu acha que vence na carreira no futebol, qual é o perfil desse atleta hoje, que tu acredita para vencer no futebol? Primeiro, vamos conceituar o vencer na carreira, tem cara que tem qualidade e network, etc., para chegar em time nível AAA, tem outros que nem tanto. Então, às vezes, ter sucesso é jogar um campeonato regional em bom nível, às vezes, isso é ter sucesso. Tem gente que mede sucesso por ser campeão da Champions. não é só isso, não é só isso. Eu acho que vai ter sucesso o cara que se dedica, o cara que é trabalhador. Para mim, esse é o cara que vai ter sucesso. Esse é o perfil do jogador que eu gosto de ter comigo, jogador que gosta de trabalhar, jogador que se dedica, jogador que respeita os momentos que o grupo atravessa, porque o grupo atravessa momentos bons, os momentos não tão bons e o jogador sabe lidar com esse tipo de coisa. Esse é o atleta que vai chegar em bom nível. Esse é o atleta que vai vencer, independente do campeonato que vai jogar. E, Jair, a questão do... Eu vou te perguntar duas perguntas da mesma. Futebol brasileiro versus futebol europeu, quais são as diferenças que tu vê hoje, positivas e negativas, e dentro disso, treinador brasileiro e treinador europeu? Eu, antes, já tinha falado um pouquinho sobre o trabalho aqui no Brasil, quando tu me perguntaste sobre metodologia. Eu acho que o treinador brasileiro... Vamos começar por aí. Eu acho que o treinador brasileiro, muitas vezes, muitas vezes, eu não vou dizer que seja a maioria ou não, trabalha para manter o emprego, porque ele sabe que se perder três partidas, ele vai ser demitido. Vai ser, com raras exceções. Então, ele trabalha para manter o emprego. O cara que trabalha para manter o emprego arrisca pouco. Sem arriscar, ele não consegue evoluir. Então, o trabalho acaba sendo sempre o mesmo. A gente fica naquele ciclo vicioso de fazer os clubes que fazem a mesma coisa, os treinadores que trabalham da mesma maneira, e eu não estou dizendo que os treinadores não são bons, bem pelo contrário. Eu acho que os treinadores brasileiros fazem em várias situações milagres com o tipo de condição de trabalho que tem. Eu já trabalhei muito tempo no interior e já saí para comprar bola para ter bola no treino. E eu tive que comprar bola para poder treinar, para poder trabalhar, senão não teria treino naquele dia. Então, eu conheço bem esse tipo de realidade. E esse cara é cobrado pelos resultados. Então, esse é o primeiro aspecto. No Brasil, a gente acaba sobrecarregando carga de trabalho por ter pouco tempo para trabalhar. Parece, é engraçado, mas é a realidade. A gente acaba não tendo... Nós treinamos muito porque o nosso tempo de treinamento entre jogos é muito escasso. Então, a gente acaba tendo que aumentar o volume quando nós deveríamos estar fazendo um trabalho só de intensidade. O que eu acho do jogador brasileiro? Eu comparei com o europeu. Eu acho que o europeu tem melhores condições de trabalho. Eu acho que o europeu foi obrigado a se qualificar. Coisa que os brasileiros estão se dando conta agora que tem que fazer. O jogador brasileiro tem muita habilidade. sempre teve muita habilidade. Sempre fomos acima da média. Sempre tivemos jogadores entre os melhores do mundo. E acho que o nosso futebol ficou muito tempo ancorado nisso aí. Na habilidade de jogador. Um jogador que em um ou dois lampejos vai resolver a partida. E não evoluímos taticamente por causa disso. O que o europeu fez? O europeu se qualificou, se especializou e começou a trabalhar tecnicamente porque não tinha essa habilidade. então eles acabaram tendo um jogo mais rápido do que o nosso. Porque o cara domina a bola sempre da maneira certa. Ele passa sempre da maneira certa. E o sempre, gente, relativizando, na maioria das vezes. Então eu acho que a diferença do jogo está na velocidade porque eles trabalham tecnicamente melhor e porque eles se obrigaram a evoluir taticamente. mas a gente está chegando lá, viu? Está mudando o perfil dos profissionais no Brasil, está começando a aparecer alguns nomes novos e com um valor absurdo, com um conhecimento absurdo, gente que está se especializando demais, demais. Eu tenho assistido algumas lives aqui. Pô, tu me falaste do Mikali, nós conversamos antes, eu vou citar o nome, eu não vou citar o nome de um monte de gente, mas vou citar dois nomes. Me falaste do Mikali, que é um treinador medalhista na Olimpíada, e conversasse há dois dias atrás com o Felipe Seller, que é um, como preparador físico e fisiologista, o cara é top, top, ele poderia estar em qualquer clube top do Brasil hoje. Eu não tenho a menor dúvida disso. É um cara que vem investindo muito em conhecimento, é um cara que já vem valorizando coisas que há um tempo atrás não eram valorizadas. E aí eu não estou rotulando se é novo ou se é velho, eu gosto de rotular quem busca conhecimento e quem não busca conhecimento, independente de idade, de etapa da carreira, etc. Perfeito. Jairo, eu vou te botar a pergunta do nosso professor João. Tu já meio que respondeu agora nessas últimas frases, mas acho interessante novamente especificar. O João Pedro é nosso treinador de Porto Alegre, tem passagem para o Grêmio na base, Inter na base, Figueirense, São José no profissional, então tem bastante conhecimento. Boa noite, Jairo. Por que os jogadores brasileiros encontram dificuldade para se adaptar ao jogo europeu? Basicamente, é que isso está mudando, isso está mudando. Eu respondi, o final da minha resposta anterior responde parcialmente a essa pergunta do João Pedro. O que acontece é que hoje o jogador brasileiro já está se adaptando com mais facilidade. O jogador que sai daqui pronto, a gente não pode falar de cara do atleta que chega lá com 17, 18, 19 anos. Fala do cara que sai pronto, o cara que já sai com 24 ou 25 anos, que começa a ter esse tipo de experiência no exterior, que já se adapta com mais facilidade. Muito pelo futebol, pelo treino, pelo dia a dia do futebol, e aí eu vou colocar mais um aspecto nessa nossa discussão, que é o tipo de gestão de carreira que esses jogadores vêm tendo. Então, eles já chegam um pouco menos como popstars e um pouco mais como atletas, como profissionais. E essa é outra diferença, até voltando à resposta anterior, o jogador brasileiro ainda é tratado como jogador de futebol. na Europa ele é tratado como um profissional e ele tem todas as cobranças pertinentes e necessárias ao desenvolvimento do atleta. A vida dele é gerida pelo bem do grupo, e não pelo bem dele como indivíduo. E aqui no Brasil ainda se abrem muitas exceções para alguns jogadores e algumas situações onde parece que o jogador está acima do grupo. É outro problema que nós encontramos aqui, viu, Rodrigo? A gente até, nós como treinadores evitamos de falar nisso porque é um tema um pouco polêmico, mas chegou um momento que não tem mais espaço para esse tipo de coisa no nosso futebol. E esse pessoal que está saindo para jogar fora nos Estados Unidos ou Europa ou Ásia saem com uma cabeça extremamente profissional. Não interessa se tem 14, 15 anos ou se tem 25. Não interessa. Tem que ser extremamente profissional. Tem que se dedicar ao máximo. Se tem que treinar todos os dias com uma videoaula, tem que treinar todos os dias com uma videoaula. Só quem perde não fazendo isso é o próprio atleta. E aí lá no final ele vai dizer pô, mas não consegui chegar. Pô, mas durante o processo tu não fez o que tinha que fazer. Se tu não fizer o que tinha que fazer vai cobrar de quem a não ser de si. Perfeito. Jair, não é o momento ainda, pessoal. Não é o momento dos agradecimentos. Mas eu vi que foi tão espontâneo aqui o que escreveram que eu vou botar no ar para ti, cara. Esse é um atleta nosso goleiro de Porto Alegre. Um cara que já morou na China. Ele botou que live excepcional. Não sei nem quantificar o quanto tu aprendendo. Que baita aula. Gabriel Farenzena. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. É sempre bom ouvir elogios. O Eduardo Sostiço. Eduardo, não vou nem botar tua pergunta aqui no decorrer do papo. O homem é tão inteligente que ele já respondeu, né? Então é importante aqui. E eu te pergunto, Jair, uma pergunta bem pessoal. O que te motiva a continuar cada vez que ando aprender mais e a vencer? Qual é a tua motivação? Porque eu costumo dizer para os meus atletas, né? Pô, eu faço uma palestra motivacional. Não, mas cada um sabe o seu motivo. Eu sempre digo, eu corro pela minha filha. Hoje, minha maior motivação é a minha filha. qual é a tua motivação? Cara, é fazer melhor. Fazer melhor. Eu sei que eu posso fazer, que amanhã eu posso fazer um pouquinho, nem que seja muito pouco, mas melhor do que eu fiz hoje. Isso é o que me motiva. É mudar, é pesquisar e implementar novos métodos de trabalho. Cara, eu... Rodrigo, eu sou um apaixonado por futebol. Eu sou um apaixonado por futebol. Não sou uma exceção entre nós que trabalhamos nesse meio. Acredito que a maioria, até porque é para aguentar e suportar essa nossa rotina, o cara, ou ele é um apaixonado por isso. Tem três situações. Ou ele é apaixonado, ou ele precisa muito, ou ele é louco, masoquista. Porque a gente acaba apanhando muito e sofrendo muito no decorrer da nossa carreira. Cara, eu sou, talvez até um pouquinho louco, mas eu acho que eu sou mais apaixonado. Apaixonado. Eu não... O meu lazer é assistir futebol. O meu... O que eu fiz hoje? Hoje eu assisti duas partidas na televisão. Depois eu assisti essas duas. Eu vou pegar o Instat, eu vou pegar o Scout, dessas partidas. Provavelmente eu vou rever uma delas ou alguns lances para tentar aprender um pouco para que no meu próximo trabalho eu possa utilizar ou não alguma coisa que eu aprendi hoje. Isso é o que me motiva. Eu sou apaixonado, acho que a gente está sempre aprendendo e botar isso em prática. Não tem coisa mais bonita do que a gente fazer tudo isso e na hora do jogo você bota em campo e a coisa funciona. Isso é lindo. Jair, você foi dando várias dicas, não dicas, foi abertamente falando o que tem que ser feito para vencer em uma carreira para esses meninos nossos da Next. Apesar de falar para o Brasil inteiro eu foco sempre no pessoal da Next que é o nosso público principal aqui de 14 a 24 anos. Mas eu quero antes de deixar e já peço que o pessoal comece a colocar os agradecimentos aí que tu me diga foca em três pontos que tu acha para essa agonizade chegar como tu disseste o que é ser vencedor para eles hoje ser vencedor é chegar no futebol jogar nos Estados Unidos e ganhar uma bolsa universitária. Quais três pontos principais que tu faria para chegar nesse futebol nos Estados Unidos e ganhar uma bolsa universitária? Primeiro eu fazia faria um feedback uma alta análise para ver se eu estou disposto a pagar o preço que isso aí exige. Se eu estou disposto a fazer o sacrifício. A segunda coisa eu estudaria muito 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 os lugares para os quais eu desejo ir e acredito que isso todos eles façam. E chegaria lá com o cara que vai para os Estados Unidos ele vai ter que fazer um 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 ele já vai ter essa proficiência né mas que seja que não tenha só proficiência que seja fluente no idioma porque essa é uma das grandes barreiras que nós encontramos então seria idioma aprender costumes e saber se está disposto a pagar o preço por que que eu falo em estar disposto a pagar o preço não adianta o cara treinar sair do treino e fazer besteira e jogar o treino todo 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 esforço que ele fez ali no lixo porque ele depois só vai lembrar do treino essa parte que ele botou no lixo ele esquece e eu não estou falando do atleta que quer ir para os Estados Unidos para High School College eu estou falando de qualquer atleta qualquer atleta a hora que ele se dá conta que o preço é alto mas vale a pena esse é o cara que vai ter sucesso aquela pergunta anterior esse é o cara que vai ter sucesso porque vale a pena já tu sabe que nós da Next aqui nós temos a parceria com a Isap então eles treinam futebol recebem o inglês fazem o TOEFL porque as faculdades pedem então a gente tem todo o preparo não é à toa que a gente é a maior empresa da América Latina hoje em preparo e encaminhamento de até as bolsinhas para os Estados Unidos e nós da Next em nome da Next Brasil porque hoje eu não represento só o Rio Grande do Sul mas represento o Brasil quero dizer já que foi um imenso mas um imenso prazer falar contigo quero que tu saiba uma coisa muito importante daí não é o Rodrigo Ferrari coordenador acho que o Jairo saiu um pouquinho caiu a conexão do Jairo será? tu me escuta Jairo? voltou voltei voltou quero que tu quero que tu saiba uma coisa não é aqui o Rodrigo Ferrari pessoa jurídica como eu brinco aqui o Rodrigo Ferrari pessoa física tu é um cara que eu acompanho há muito tempo já há muito tempo pra mim tu é um dos mestres da nossa área e fazer aquela mesa redonda contigo e com Ernesto Guedes graças ao nosso amigo Anderson aquele convite foi uma honra porque eu era um peixinho pequeno perto de tanto conhecimento e ali com aquela resenha um pouquinho antes e depois que eu estive contigo eu aprendi a te admirar mais ainda então cara hoje foi uma aula incrível incrível pra mim e pros nossos atletas pode ter certeza disso e eu risquei uma palavra aqui no meu caderno que eu vou rascunhando enquanto vou conversando contigo que se chama equilíbrio eu sempre digo de equilíbrio e pra mim cara tu é uma referência nesse ponto do equilíbrio da teoria e da prática do equilíbrio como ser humano do equilíbrio como família que a gente já conversou sobre família do equilíbrio da teoria e da prática enfim cara tudo que tu falou de gestão de pessoas tudo sempre botou equilíbrio e eu então cara só posso te agradecer dizendo que Deus te dê mais e mais equilíbrio na tua vida pra te vencer muito mais tenho certeza que em breve vou te ver de novo no exterior quero tomar café antes disso tomara que a pandemia dê um tempinho pra gente tomar um café e resenhar pessoalmente aqui mas cara obrigado de coração enquanto tu vou deixar as palavras e sinais contigo já tenho um monte de agradecimento aqui e eu vou botando no ar pra te ir lendo muito obrigado no meu nome e em nome da Next Academy pô Rodrigo eu sendo sincero contigo eu fico até meio constrangido de ouvir um elogio assim porque eu acho que eu não sou tudo isso acho que eu não sou tudo isso acho que eu sou um trabalhador acho que eu sou um batalhador um cara que se esforça muito pra chegar e aos poucos tô chegando buscando meu espaço né mas acho que esses momentos de troca de conhecimento cada pergunta dessas que eu que eu ouvi me faz pensar um pouquinho me faz refletir um pouquinho mais às vezes mudar de opinião né porque eu tô ouvindo atletas me perguntar se são dúvidas que se é dúvida que um atleta tem com certeza os outros também tem né então eu nunca falo tem gente que fala em dividir o conhecimento né eu falo em multiplicar eu acho que a gente quando a gente conversa assim a gente tá multiplicando e é de forma geométrica a coisa cresce demais ela é muito grande gosto também isso é outro aspecto que nós não conversamos antes mas eu gosto muito de dar pros outros o que eu não recebi lá no início as pessoas parecem parecia que o futebol era segredo de estado ninguém falava sobre sistema tático metodologia de treinamento tudo era um segredo porque podia perder espaço no mercado aquela coisa toda né eu já acho que se amanhã eu quero fazer melhor do que hoje o que eu fiz hoje não é segredo pra ninguém amanhã eu vou ter que fazer diferente então acho que essa troca de conhecimento e fazer com que com que os outros os que me cercam né poder emprestar um pouquinho do meu conhecimento e da minha experiência vai fazer com que eles cresçam fazer com que eles cresçam vai exigir que eu cresça um pouquinho mais também né então pô essa multiplicação de conhecimento é fundamental em todas as áreas felizmente na nossa área agora a coisa começou a acontecer agora eu vou te fazer um elogio eu tenho assistido algumas lives e eu tava hoje conversando com um jovem treinador aqui na minha casa tá se preparando pra ser treinador meu filho e perguntei pra ele sobre o tipo de assunto né que a gente ia conversar como nós tínhamos conversado anteriormente e a primeira observação foi assim pô mas isso aí não é coisa de jornalista isso aí não é coisa de repórter isso é coisa de gente que vive o futebol né o dia a dia que tem aquela aquela noção de campo de treino essa é a diferença hoje eu vou falar com um cara que é treinador também não é com um repórter é um cara que já sofreu na pele o que eu venho sofrendo continua sofrendo também na pele isso aí mas então eu quero fazer um elogio as tuas lives tem sido muito legais muito legais muito obrigado um monte um monte mesmo é os assuntos são extremamente pertinentes e a oportunidade foi excelente excelente mesmo me diverti muito me diverti muito e tenho certeza que cresci muito muito obrigado Jair vindo de ti vale muito e eu acabo com uma frase bem legal cara vi vários comentários depois tu vai ver quando tu rever a live de gente dizendo assim eu quero rever e é a primeira vez que eu vejo aqui pessoas dizendo eu quero rever a live para reaprender olha só que legal aqui uma das melhores aulas sobre futebol e vida que já tive grande aprendizado para todos que acompanharam é com essa frase que eu acabo mostrando a importância tua para nossos atletas no futebol e na vida deles Brasil muito obrigado obrigado Jair mais uma vez é esse nível como eu sempre digo de profissionais que a gente traz aqui de seres humanos hoje eu escrevi isso na rede social não basta ser um conhecedor tático, técnico mas eu quero trazer gente com ética e ser humano de verdade obrigado Brasil um forte abraço a todos até a próxima live amanhã forte abraço tchau 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 Obrigado.